Fala galera, beleza? Bora galera chegando com mais um vídeo, vamos para mais um episódio da nossa série do Deus Ex Continuar a campanha que a gente parou no último episódio, então bora lá, bora pro jogo Isso nunca mudou, você acha? Será que é preciso lembrá-lo do quanto a gente se desviou do caminho? O incidente dos aprimorados causou um cisma na sociedade, as coisas estão piores do que projetamos e ficando mais instáveis a cada dia, isso não será tolerado, para garantir o sucesso do nosso ideal Os elementos perturbadores devem ser extraídos Ninguém aqui discorda de você Mas me deixe voar até Nova York e irei avaliar a situação pessoalmente Talvez a gente já tenha os votos que precisamos para segurar a aprovação da lei de restauração humana Muito bem, Stanton, acompanho Precisamos fazer pressão política e financeira para calar a todos que se opuserem Prossiga Elizabeth, vou contratá-la mais tarde Isso não vai dar certo, Lucius, mesmo com o dinheiro de Dow Você sabe o que Randall encontrará em Nova York? Homens fracos e ineficientes E como Nathaniel Brown ainda é um fator desconhecido É claro, é por isso que estamos prosseguindo com nossa estratégia alternativa Você já prometeu muitas coisas no passado, Pete É sua chance de cumpri-las Tudo está no lugar Podemos iniciar quando você desejar O quão segura são as comunicações, Bob? Janus parece ter olhos por tudo hoje em dia Ele e seu coletivo, Jagannata Janus não será problema Eu tomei providências Hmm, Dubai estabeleceu os alicerces Agora é hora de chamar a atenção de todos Page Ative a célula dormite Konečná stanice Rúžičkovo nádraží Příjezd za pět minut Miller, é o Jensen Estou saindo do trem agora. Entendido. Vamos conversar quando você chegar. Está vindo direto para o escritório? A menos que tenha problema no ponto de controle. Seus papéis devem estar em ordem. Então, só fique na sua. Câmbio e desligue. Desligar. Os documentos devem estar tudo em ordem. Não, é porque não esteja. Como assim os documentos são invados? Você acabou de deixar minha mulher passar. Eu? Corvo, o que foi? Claro que isso eu passo. Ah, desculpe, desculpe. Droga. Ah, Corvo, seu ladão maldito. Por que não olha por onde anda? Aqui, deixa eu te ajudar com isso, senhora. Senhora, é sério? Poderia ter dito o dossiê. Recebeu a minha mensagem sobre Dubai? Sim. Fico feliz que esteja bem, Adam. Aquela emboscada pareceu bem ruim. Não foi lhe esperado, isso é certo. Alguma ideia de quem tem sido? Tenho certeza que a força-tarefa vai descobrir algo. E que não vai ser o que o coletivo Jagannata descobriram. Mas é meio estranho, não acha? A Interpol envia sua equipe e a equipe de Praga para Dubai em primeiro lugar? O Miller disse que estavam em rolares. Informações de última hora. Éramos a única equipe disponível. É, bom, isso é mentira. Melhor ir andando. O coletivo tem ficado de olho em todas as divisões da força-tarefa desde que te colocamos em uma delas. Eles têm uma equipe em um ano e poderiam ter estado lá bem antes do processo. Então por que nos enviaram? Não sei. Se a força-tarefa for uma fachada iluminante, são todos suspeitados. Não faz sentido enviá-la para uma emboscada. Um minuto, ok? A menos que queiram que a nossa equipe veja algo. Oficialmente. Não faça um escandalário. Nem pensaria nisso, Alex. Desastre-me, sir. Eu juro que só piorou aqui nos últimos dias. Todo mundo está se cuidando. Afavorados que aprimorados como nós ataquem novamente. Alguém provavelmente vai. Trate as pessoas como animais por tempo suficiente e eles vão começar a agir brutal. Você diz isso como se não pudéssemos impedir isso. Já tentei há dois anos. Não deu muito certo. Então o que? Está dizendo que devemos desistir? Deixar o ódio e o preconceito tomarem conta? Para o inferno com isso. Estou dizendo que só posso ir atrás de inimigos que posso ver, Alex. Os homens que causaram isso tudo. Os verdadeiros detentores do poder. Eles é que eu preciso deter. Você, hein? Você, eu, Coletico, Jaganata. Estamos todos tentando impedi-los. Mas não quer dizer fazer vista grossa para... Me ajude a encontrá-los. Volte para a frente. Ok, ok. Espera aqui. Ok. Espere. Apresente os documentos. Se conforta, Alatão. Abrão. Eu não acredito que está fazendo isso. Você que pediu isso. Cara... Eu não acredito que isso é mais difícil do que precisa ser. Gostou? Detesto essa cidade. Vamos. Se tiver razão sobre Dubai, sobre os Illuminati precisando que a sua equipe seja testemunha, então precisamos descobrir um motivo. Quem te deu as ordens de mobilização? Foi o Miller. Mas deve ter vindo de algum escalão acima. Não quer dizer que ele não está por dentro. Já ouviu falar da SNN? A subnet neural? Claro. A TF-29, os diretores alusam para planejar operações e se comunicar em particular no ciberespaço. O que é isso? Chip de sussurro. Dispositivo de escuta sob medida. Janus o projetou para caber na placa-mãe da SNN. Ah, Janus, o elusivo. Líder dos rativistas. Algum dia vou conhecer o cara? Um dia, talvez. Agora você precisa se concentrar no Miller e encontrar o jeito de acessar a placa-mãe da SNN. buenas, Janus. Alex, você está bem? Sim. Sim. Vamos embora daqui. Ouviu isso? Vou dar uma olhada. Ok, tenha cuidado. Vamos conversar. Escarvagem? Escarvagem? Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu ir embora. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mãe! Vamos lá! 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 Está escuro aqui! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. David Sarve. Escutar. Adam, é o David. Sei que já faz um tempo, mas depois do que aconteceu em Praga ontem... Escuta, seja qual for o motivo que fez você não entrar em contato esses dois anos... Bom, a vida é curta demais. Tô indo pra Londres em breve, mas... Me liga. Salvou o número dele? Sim, Adam. Basta ativar o aparelho de TV. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a live que a gente fez hoje, beleza? Valeu, galera, um grande abraço, é nóis